Olá, seja bem-vindo ao Ótima Vídea TV. Talvez o que eu vou colocar aqui no vídeo de hoje não seja uma novidade para você, mas eu vou tentar expressar os fatos através de uma perspectiva que nos situe de uma maneira um pouco mais consciente perante o contexto no qual nós estamos inseridos. É notório que na Idade Média, principalmente, a religião ocidental ganhou contornos de negatividade. Ela passou a ser símbolo de opressão, de castração e de imposição. Isso porque, esquecendo-nos dos ensinamentos primordiais que deram origem a essa expressão de espiritualidade no nosso contexto, nós ouvidamos o caminho do amor, que era o original, que trazia à vida uma proposta de libertação, de plenitude, de sentido para a existência da criatura. Então, desviando desse percurso, nós optamos pelo caminho da mensagem baseada no medo. Porque o medo, nesse contexto, dava a sensação para as pessoas que tinham interesses pessoais na época, de poder, de controle, de dominação sobre as pessoas. Daí então, todo o sentido verdadeiro e original daquela expressão de espiritualidade que nós tínhamos no Ocidente, no caso que veio com Jesus, através da figura de Jesus Cristo, foi deslustrada para atender a interesses pessoais. As escrituras foram alteradas através de traduções que visavam atender interesses pessoais, e isso continua ainda, temos reflexo disso nos nossos dias. O conceito de Deus, inclusive, ele ganhou um certo aspecto que pudesse condizer a essa questão de dominação. Deus era apresentado como alguém que está no alto de uma nuvem, inspecionando-se, nós estamos fazendo tudo de acordo com aquilo que a religião dizia que era para ser feito. Um Deus que julga, um Deus que condena, isso, aquilo. Até mesmo, através da Inquisição, a mensagem que antes era Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, passou a ser Se você não acreditar no meu dogma, você morre. Então, nós tínhamos essa expressão de ignorância humana, deturpando os conceitos que tinham sido apresentados pela figura de Jesus. Aí, então, o tempo passou, veio o Renascimento, depois, posteriormente, o Iluminismo. No Iluminismo, houve o auge da razão humana, olhando para a realidade e mostrando que a realidade poderia ser medida, poderia ser interpretada e entendida através de um sentido racional. Daí, então, nós tivemos grandes avanços. Contudo, da mesma forma que a ignorância humana se apropriou da fé, da espiritualidade, para uma mensagem de medo, neste ponto da história, nós tivemos um grande perigo, que é as pessoas olharem para o passado e dizerem Não! Olha como tudo isso deu errado. Vamos para o extremo oposto. Não vamos olhar mais para isso. Isso já nos causou problemas demais. Daí, então, nasce o materialismo exacerbado. Nós somos de um oposto para o outro. Para a fé cega, para o materialismo contumaz. Isso não resolveu o nosso problema. Porque, embora as pessoas passaram a ostentar riquezas, ostentar intelectualidade, inteligência, começaram a ostentar status, elas passaram a também serem vítimas de acometimentos, de sofrimentos internos inenarráveis, crises existenciais profundas e muito graves. Se antes o sofrimento era na carne, se você não acreditava, você morria, hoje o sofrimento é porque nós buscamos a nossa felicidade na transitoriedade do imediato do mundo, arraigados ao aspecto material da vida. E aí há um grande problema. Enquanto nós estamos nos opostos, nos extremos, nós perdemos o senso de equilíbrio e corremos o grande risco de perdermos o rumo daquilo que é o caminho do meio. Fica na paz.